Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dores nas costas é a principal causa de ausência no trabalho. Em Altamira, trabalhadores são abandonados por empresa que atuava em Belo Monte. Trabalho informal registra o maior número em 2015. A programação da TV Nazaré ganhará mais qualidade técnica com a chegada de novos equipamentos. E uma reportagem especial sobre o bairro do Jurunas. Na entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes fala sobre a profissão de administrador. Hoje é terça-feira, 2 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e de um problema que atinge grande parte da população. As dores nas costas, que é a maior causa de falta ao trabalho dos paraenses. A informação é da Previdência Social, que registrou em 2015, 1.843 afastamentos de trabalhadores, o que representa um a cada cinco horas. Um pequeno desconforto ou uma dor que pode impedir até de se levantar. As dores nas costas podem ser motivadas por doenças graves e são cada vez mais frequentes. As causas para isso são inúmeras, mas basicamente os três principais fatores são a genética do paciente, ou seja, a condição própria do paciente, o sobrepeso e a idade. Associado a isso, a gente tem algumas outras situações, como a postura, uma atividade de trabalho, um acidente, até uma situação emocional, alguma coisa que possa estar relacionada com isso. Mas basicamente, genética, peso e idade são os três principais fatores para dor nas costas e para diversos problemas que podem causar a dor nas costas, como a hérnia de disco, que é o mais frequente deles. Em 2015, no Pará, 1.843 trabalhadores foram afastados por causa desse tipo de dor. Estima-se que 70% da população um dia terá problemas na coluna. 70% das pessoas que trabalham eventualmente vão ter hérnia de disco, eventualmente vão ter pelo menos uma dor lombar. E é muito comum que isso seja associado pela pessoa ao trabalho, mas não é necessariamente ligado ao trabalho. Com trabalho ou sem trabalho, ela poderia desenvolver isso. Mas em alguns casos, algumas atividades, elas podem predispor um pouquinho mais à hérnia de disco. Mas ainda assim, os principais fatores vão ser a genética própria do paciente, o avançar da idade e o sobrepeso. No caso de trabalhadores, o carregamento de pesos ou postura inadequada podem influenciar no aparecimento das dores. A principal situação é a intensidade e a frequência da dor. Se é uma dor leve que aconteceu uma vez, a gente não vai se preocupar. Agora, quando é uma dor um pouco mais forte, que limita totalmente o paciente, e principalmente que acontece o tempo todo, que não é o primeiro episódio, aí a gente já provavelmente vai precisar começar a investigar. E a gente tem dois padrões de dor. A dor lombar, que é a dor local, que acontece geralmente por uma contratura muscular ou eventualmente num problema mais avançado, por um desgaste na coluna, uma artrose ou algo do tipo. E a dor irradiada, aquela dor ciática, a dor da hérnia de disco quando comprime o nervo que corre para a perna. O paciente pode ter só a dor lombar, pode ter só a dor ciática ou pode ter as duas dores associadas. A dor lombar é mais frequente de forma muscular, talvez ela seja um pouco menos preocupante. A dor ciática é uma coisa já que provavelmente está relacionada a uma compressão de um nervinho saindo da coluna. Então ela provavelmente já está mais ligada a uma degeneração mecânica, um processo mecânico de compressão. Um dos problemas mais comuns de coluna são as hérnias de disco. No Brasil, 83.503 pessoas foram afastadas do trabalho por causa da doença. Isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que tem uma hérnia grande e sente pouca dor, e paciente que tem uma hérnia pequena e sente muito pouca dor e não pode trabalhar. Então a dor, ela geralmente é esse termômetro. E essa dor é muito subjetiva. Quem sabe da dor é o paciente, quem informa a dor é o paciente. O médico, ele está ali para tentar ajudar, para tentar curar o paciente, mas quem diz praticamente se consegue trabalhar ou se não consegue trabalhar, na maioria das vezes é o paciente e a nossa avaliação acaba sendo mais subjetiva. Além do controle do peso e de exercícios adequados, é necessário para evitar as dores uma preocupação constante com a postura. As causas de dor nas costas mais frequentes, não relacionadas a hérnias de disco, elas geralmente são uma dor muscular simples, por sobrecarga, por má postura, alguma coisa assim, e outros problemas já um pouco mais importantes, como o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que a gente chama de listese, como a estenose do canal, que é uma artrose muito grande, um bico de papagaio, uma degeneração grande, um envelhecimento da coluna, que gera um aperto central do nervo, entre outras pequenas causas, mas a mais frequente, a mais prevalente, provavelmente, é a dor muscular simples. Uma ação civil pública proposta pela Promotoria de Justiça de Marabá, no sudeste do Pará, pede que o centro de triagem masculino do município seja parcialmente interditado e pare de receber presos de outras localidades para diminuir os problemas de superlotação na casa penal. Em nota, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado informou que não irá comentar a decisão do Ministério Público. A unidade penal foi inaugurada há pouco mais de um ano. A capacidade é de 292 presos, mas atualmente é ocupada por 462 internos. Mais de 300 são de outros municípios, como Redenção, Tucuruí e Parauapebas. A Operação Férias Escolares 2016 da Polícia Rodoviária Federal registrou no quinto final de semana do mês de julho 20 acidentes de trânsito que resultaram com 25 pessoas feridas e 3 mortes. Segundo o balanço da PRF, feito entre os dias 29 e 31 de julho, dos 20 acidentes que aconteceram, nove ocorreram na BR-316. 75% dos acidentes são causados pela má conduta dos motoristas. Dos acidentes que aconteceram no fim de semana, cinco foram provocados pela falta de atenção dos condutores. Dois por não guardar a distância do veículo à frente e três por ingestão de álcool. Os outros motivos foram trapassagem devida, velocidade incompatível com a via e desobediência à sinalização. Durante o fim de semana, foram realizados 133 testes de alcombia, resultando em nove condutores flagrados e autuados por dirigirem sob o efeito de bebida alcoólica. A SESPA resolveu aprovar a solicitação de descentralização dos recursos financeiros de média e alta complexidade de alta mira da gestão estadual para gestão municipal. Isso significa dizer que os recursos serão repassados diretamente ao município, que é quem deverá manter serviços de alta e média complexidade nos hospitais da cidade. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará publicou no Diário Oficial do Estado do dia 26 deste mês a portaria de resolução 005-2016, de 29 de junho, onde a Comissão de Intergestores Regional de Saúde da Transamazônica Xingu resolveu aprovar a solicitação de descentralização dos recursos financeiros de média e alta complexidade do município de Altamira da gestão estadual para gestão municipal. Altamira passa a receber os recursos federais diretamente do Fundo Nacional de Saúde a partir de agosto de 2016. A decisão foi tomada durante a reunião do grupo que forma o Programa de Pactuação Integrada do SUS, formado por todas as esferas governamentais e que está discutindo sobre melhorias na saúde para o município durante esses dias aqui na cidade. Bom, na verdade é uma proposição que o município de Altamira está fazendo porque Altamira é o único município da Transamazônica que permanece na nomenclatura anterior de básica. Todos os outros já são plenos do sistema. O que significa dizer isso? Eles não têm intermediação. E Altamira, por circunstâncias que vem já de algum tempo sendo debatido, ela não passou para pleno. E agora, numa atitude dita por algum de corajosa, o município está quebrando essas amarras e pleiteando o cuidado de todo o seu sistema. Para o secretário de saúde, se a novidade suprir as necessidades do município, será bem-vinda, uma vez que os hospitais da cidade vivem superlotados e os recursos repassados pelo Estado são completados pelo município. Ele citou a exemplo o hospital municipal, que teve seu fluxo aumentado por conta de Belo Monte. O repasse não vem sendo suficiente da forma que deveria. O município hoje recebe um montante estipulado pelo Ministério da Saúde, baseado em uma tabela de 2009, que seria para atender cerca de 100 mil habitantes. Mas a realidade hoje é outra. Há muito mais usuários migrantes, dependendo do SUS, do que recursos repassados para o sistema. Praticamente tudo se faz no município e não se recebe. Vou dar um exemplo, por exemplo, para vocês. Por exemplo, a gente faz traumatologia no Hospital Municipal São Rafael. Nós não recebemos para fazer isso. Então, Altamira precisa se organizar. É um passo importante, leva algum tempo, mas ela vai caminhar para organizar o seu serviço e receber aquilo que ela faz. Então, o município de Altamira é o único município da Transamazônica que produz e não recebe. Os outros, a maioria, eles recebem e não produzem. A ideia é que o novo hospital de Altamira possa realizar exames que até então só são feitos no Hospital Regional da Transamazônica. O único que atende alta e média complexidade aqui na região. Mas, de acordo com o secretário de saúde do município, o sistema precisa ser readequado para que o município sozinho possa atender a demanda. Há uma defasagem natural de tudo que a gente faz, de preços de medicamento, de serviço médico e tudo mais. E a gente precisa regularizar isso aí. Isso só vai se fazer com trabalho. Não tem nenhuma pirotecnia nessa proposta. Simplesmente é de organizar o serviço, de colocar a Altamira no patamar de que ela é. A Altamira é o município polo, onde a maioria das pessoas flui para cá para receber serviço de saúde. No nosso quadro de entrevistas de hoje, a professora Marcia Bentes explica como funciona a profissão do administrador. Quem conversa com ela é Patrícia Nascimento. Como todas as semanas, a professora Marcia Bentes está mais uma vez aqui conosco para falar sobre mais uma profissão. Você que está se preparando para fazer vestibular, para ingressar na universidade, ou para fazer um curso técnico, tentar decidir que profissão seguir, você pode acompanhar as nossas entrevistas. Se você também quiser mandar sugestões, você pode enviar um WhatsApp pelo 98802-3444. Professora Marcia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. E hoje o nosso tema é a profissão de administrador, que é também a sua profissão de formação, não é professora? Como é que funciona a formação do administrador? Isso mesmo, é a minha profissão, essa profissão que já me deu muitos recursos financeiros, que dá muito prazer em desempenhar. Bom, o administrador trabalha gerenciando recursos humanos, materiais e financeiros. E existe um leque de opções muito grande para que ele atue. As funções do administrador são planejar, dirigir, organizar e controlar, dentro de uma gama de recursos. Muito bem, o curso normalmente dura no mínimo quatro anos e o aluno precisa fazer estágio obrigatório e apresentar um trabalho de conclusão de curso que nós chamamos de TCC. O aluno faz disciplinas, normalmente as básicas que englobam matemática, estatística, sociologia, psicologia, direito, porque o aluno precisa entender dessas disciplinas, porque já que ele vai trabalhar com pessoas, ele precisa ter noções dessas disciplinas, porque vai trabalhar com contratação na área de recursos humanos, admissão, demissões. Ele precisa entender um pouco de economia, porque ele vai precisar entender de mercado, ele precisa entender do mercado interno, do mercado externo, ele precisa ter uma noção muito grande de recrutamento, de seleção de pessoas, ele precisa entender um pouco do planejamento estratégico para que ele possa fazer com que a empresa seja muito competitiva, ele precisa ter dentro da empresa os melhores talentos, então ele tem que ter uma gama de conhecimento muito grande, e ele precisa entender, ele precisa ter conhecimento das disciplinas específicas, na área de recursos humanos, na área de logística, na área de planejamento, na área de produção, na área de materiais, na área de marketing, enfim, é um curso que dá muito conhecimento e também para atuar, faz com que o profissional tenha uma área de atuação bem ampla. Agora, professora, a gente tem aquela ideia de que o administrador trabalha num ambiente fechado, dentro de um escritório, como é que é o dia a dia de trabalho desse profissional? Os ambientes em que ele circula, dentro de uma empresa, além de empresas privadas, outros espaços do mercado também precisam de um administrador, como é que é o dia a dia desse profissional? Bom, um dia é diferente do outro, os administradores não costumam ter uma rotina, o administrador pode trabalhar nas empresas, nas empresas com finalidade lucrativa, mas eles podem trabalhar também nas organizações não governamentais, podem trabalhar nas organizações públicas, no setor público de uma maneira geral, podem trabalhar no comércio, podem trabalhar na indústria, na área de serviços, que é uma área que sempre se amplia, então ele pode se especializar para trabalhar na área de logística, na área de marketing, no sistema de informação, pode se especializar para trabalhar na administração hospitalar, na administração de produção, na administração pública, trabalhar com recursos humanos, pode trabalhar na administração rural, pode trabalhar no terceiro setor, que são as organizações não governamentais, com auditoria, pode trabalhar com controladoria, pode trabalhar com o comércio exterior, pode trabalhar também com empreendedorismo, ou seja, ter o seu próprio negócio. Então, as opções são inúmeras, basta que ele se identifique com uma área e então invista o seu tempo e os seus recursos para abraçar essa área. Agora, professora, algumas pessoas, às vezes, quando abrem o seu próprio negócio, acabam elas mesmas administrando o seu empreendimento, acabam não vendo a necessidade de contratar um profissional específico para fazer apenas a administração, ou seja, aquele que não vai ter nenhuma função operacional dentro da empresa, mas que vai controlar, dirigir, administrar, como a senhora mencionou. Qual é a importância de ter um profissional especializado para atuar nessa área da administração dentro da sua empresa, por exemplo? Quando a pessoa abre uma empresa, qual é a relevância, a importância de ter esse profissional, de contratar o profissional e não ela mesma, como dona proprietária da empresa, fazer esse trabalho de administração? A administração, ela é uma ciência, e como toda ciência, ela forma profissionais que estão aptos a desempenhar o papel dentro das organizações. Daí a importância de você colocar um profissional que foi preparado, que se especializou e que tem experiência de mercado para desempenhar a função de administrador. Algumas pessoas, por ter perfil empreendedor, acabam tocando seus negócios com sucesso. A gente conhece histórias de sucesso de pessoas que nem estudaram muito e que criaram verdadeiros impérios apenas com o seu olhar empreendedor. mas a gente não aconselha. O que a gente aconselha é que você contrate um profissional experiente que seja conhecedor da ciência, que tenha noção de legislação, que tenha noção daquilo que o mercado hoje oferece em termos de planejamento, em termos de liderança, liderança e tudo aquilo que hoje se utiliza como tática, como experiência para que realmente a empresa fique competitiva. O que o mercado está oferecendo hoje? Então, vamos oferecer também e um pouco mais para que a gente consiga se destacar no mercado. Então, ter um profissional especialista é sempre tornar a empresa mais competitiva do que você fazer achando que você pode acertar. É um risco sempre maior você fazer no axômetro, entre aspas. Você ter um profissional especialista você corre sempre um risco menor. Agora, o administrador ele também pode se especializar, não é, professora? Além da graduação em administração, ele pode seguir para que áreas, por exemplo? ele pode seguir por diversas áreas, administração hospitalar, administração pública, a área de logística, a área de sistema de informação, a administração rural, a questão da gestão da qualidade que hoje ela é muito procurada, hoje existem institutos, existem empresas que certificam algumas instituições e para que elas sejam certificadas elas precisam estar preparadas. então, a gestão da qualidade hoje ela é muito importante, você sabe que existe diversas empresas que elas oferecem aquela certificação da qualidade para que elas sejam mais atrativas, então, existe profissionais especialistas em gestão da qualidade que colocam a empresa mais competitiva, a questão ambiental hoje que ela é muito importante para não danificar o meio ambiente, então, é importante hoje se preocupar com a questão do ambiente, do solo, da água, da poluição, do ar, então, existe especializações nessa questão, a questão da produção também, porque hoje a gente se preocupa com o não desperdício dos nossos recursos, em reduzir a zero as falhas, os erros dentro da produção para que a gente não tenha prejuízos, então, as especializações são diversas dentro da administração e o administrador pode escolher uma área com a qual ele se identifica, a questão das finanças também, do marketing, que hoje faz com que você coloque o produto ali na frente do cliente, faça com que o seu produto seja realmente muito competitivo, destaque o seu produto no mercado, então, essas áreas estão aí à disposição dos administradores para que eles se especializem e se tornem aquele profissional que é querido por todas as empresas e que é disputado no mercado. Tá certo, muito obrigada professora pela sua participação mais uma vez conosco, a gente lembra você de casa que se você quiser enviar sugestões ou perguntas aqui para a professora Márcia Bentes, você pode enviar pelo 98802-3444, você envia uma mensagem pelo WhatsApp e participa aqui do Nazaré Notícias. Marcos? Obrigado Patrícia, obrigado professora Márcia. 2015 registrou o maior aumento de trabalhadores informais nos últimos 11 anos é o que aponta o Índice de Economia Subterrânea divulgado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. O desemprego é o que mais contribui para essa realidade. O indicador foi criado em 2003 para medir a chamada economia subterrânea que consiste na produção e comercialização de bens e serviços que não são reportados oficialmente ao governo, deixando de contribuir assim com serviços essenciais como saúde e educação. Esse mercado movimentou R$ 957 bilhões em 2015, o equivalente a 16,2% do PIB. O desemprego é a principal causa desse aumento. De acordo com o IBGE, o desemprego ficou em 11,2% no trimestre que encerrou em abril deste ano. A economia desacelera. o crédito também. Isso impacta diretamente no trabalho formal que naturalmente cai, cedendo espaço à informalidade. Seu João trabalha nas ruas há mais de 40 anos. A 16 veio para Belém e montou aqui a sua venda. Nunca trabalhou de carteira assinada. É uma coisa digamos assim hereditária. Sou do interior de Carvalho mas é lugar bem menor. Aí acostumei mesmo acho bom e pego dinheiro todos os dias. A senhora sabe o dinheiro atende de tudo. É verdade. o dinheiro atende de tudo. Resolve tudo. Dona Elisa trabalha aqui há 30 anos. Também nunca pensou em trabalhar de carteira assinada. A dona de casa montou a venda depois que o marido ficou desempregado. Um momento que a gente estava precisando mesmo. Meu marido se desempregou e nós optou e nós optou e a gente está trabalhando até hoje. Aqui o trabalho é todo dia. O dinheiro ajuda a pagar as contas mas também tem um lado negativo. Tem um lado ruim porque prende muito a gente. Prende a gente não pode sair para passear não pode passar uma semana fora. Tem sempre que estar porque é um trabalho muito muito puxado em apenas quatro dias o sistema de queimadas e incêndios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 598 focos de queimadas em 57 municípios do Pará. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade divulgou o boletim com as informações referentes ao período de 28 a 31 de julho. As regiões Sudeste e Sudoeste do Pará são as que mais apresentaram ocorrências classificadas como risco de alto acrítico para incêndios florestal. Áreas isoladas das regiões do Baixo Amazonas e do Nordeste paraense apresentaram classificação de risco de fogo de baixo acrítico. Os municípios que obtiveram maiores registros de focos de queimadas foram Altamira com 139, Novo Progresso com 93, Jacareacanga com 63 e Itaituba que totalizou 46 focos. O município de Breves registrou o maior número de doenças de chagas no estado do Pará. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública o município lidera o ranking de registros da doença com 45 casos confirmados. Segundo o levantamento realizado pela CESPA desde janeiro até julho deste ano 127 casos de doenças de chagas foram confirmados no estado do Pará com 35% destes casos somente no município de Breves. Outros municípios que tiveram maiores registros da doença foram os municípios de Garapé-Miri com 14 casos Abaitetuba com 12 Belém com 9 e Santarém com 8 registros. Ao todo 21 municípios foram atingidos pela doença. Segundo a Secretaria de Saúde em todos os casos registrados a infecção foi através da ingestão de alimentos contaminados. O BRT Belém encerrou a fase experimental do ônibus e a partir de ontem dia 1º começou a cobrar a tarifa de R$ 2,70 para quem utilizar o transporte. Os dias experimentais ocorreram durante todo o mês de julho e serviram para os usuários conhecerem o sistema para que os motoristas aprendessem a trafegar com o ônibus articulado e para que os técnicos da CEMOB observassem os ajustes necessários para a nova fase. Agora para usar o ônibus do BRT o usuário pode pagar a passagem no terminal Mangueirão ou na estação Curuzu. Pode ser utilizado o vale digital e os estudantes podem utilizar também o passe fácil estudantil. De acordo com a CEMOB estão sendo respeitadas todas as gratuidades previstas em lei. Segundo a Secretaria dentro das próximas semanas serão anunciadas as primeiras linhas que farão a integração com o sistema do terminal Mangueirão. E você pode ajudar na produção aqui do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp o número é o 988023444 Anotou? 988023444 E assim você faz parte da produção do nosso telejornal. E você acompanha ainda nesta edição em Altamira trabalhadores são abandonados por empresa que atuava em Belo Monte. Trabalho informal registra o maior número em 2015. A programação da TV Nazaré ganhará mais qualidade técnica com a chegada de novos equipamentos. E uma reportagem especial sobre o bairro do Jurunas. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre o desrespeito ao trabalhador. Cerca de 200 trabalhadores de uma construtora em Altamira foram abandonados. A construtora Arteplan responsável pela construção do novo complexo penitenciário no quilômetro 18 foi embora e abandonou a obra sem aviso prévio. O escritório da empresa Arteplan munheceu nesta segunda feira fechado. O lojamento abandonado apenas alguns operários no local mas eles não souberam informar quando e como a empresa retirou alguns pertences como aparelhos de ar-condicionado sem que ninguém percebesse. Segundo denúncia dos próprios operários a construtora foi embora da cidade sem avisar os trabalhadores. Os funcionários disseram que na última sexta-feira trabalharam até ao meio-dia e que no sábado a empresa teria avisado que não haveria expediente. na manhã desta segunda-feira quando chegaram para trabalhar pegaram o ônibus para ir até o quilômetro 18 os portões estavam abertos o alojamento vazio e não havia transporte. Desesperados cerca de 200 funcionários foram em busca de uma resposta no sindicato dos trabalhadores da construção civil. Seu Francisco disse que trabalhou por seis anos na construtora e ontem amanheceu desempregado sem saber de nada. Rapaz foi uma surpresa para nós rapidinho não avisaram nada de uma hora para outra sumiram final de semana logo todo mundo que era para ir para a obra hoje avisaram ontem os parceiros seis anos de trabalho e agora ficou com medo? Rapaz é doido e fica ruim não é brinquedo não. Este servente que trabalhava há dez meses na empresa ficou indignado com a situação e prometeu tomar medidas radicais caso não tenha seus direitos garantidos. Sumiu tirou tudo tirou tudo da empresa e a gente ficou praticamente abandonado então se não pagar a gente até quarta-feira todos nós vamos fechar a rua. Os operários se aglomeraram em frente ao sindicato da classe na manhã de ontem eles foram ouvidos e orientados pela presidente do Sintigma que agendou uma reunião para discutirem soluções para os problemas. É preocupante porque são duzentos pais de famílias hoje nessa situação a empresa ela retirou todo o material de campo e foi embora e aí o sindicato está assumindo juntamente com a comissão de trabalhadores as negociações junto à Norte Energia porque é de responsabilidade a questão trabalhista pela Norte então a gente vai ter uma reunião hoje com a direção da empresa da Norte Energia juntamente com a comissão e definir essas situações de trabalhadores de pagamentos rescisões para que o trabalhador não fique no prejuízo. De acordo com Maria da Guia várias empresas terceirizadas estão abandonando as obras sem aviso prévio aos trabalhadores caso que já foi denunciado ao Ministério Público a construtora Arteplan construiu em Altamira o novo prédio do anexo da UFPA iniciou esta obra que seria um condomínio mas que foi embargada por problemas ambientais e por último estava construindo desde 2013 o novo complexo penitenciário no quilômetro 18 em Vitória do Xingu com a entrega prevista para este ano a nova unidade prisional de responsabilidade da SUZIP deverá abrir 612 novas vagas mas a obra orçada em 25 milhões de reais foi abandonada ontem pela construtora o complexo de Vitória do Xingu é resultado do convênio firmado entre a Segup e a Norte Energia empresa responsável pela construção e operação da usina de Belo Monte aos trabalhadores da obra só resta a esperança de que os direitos trabalhistas sejam pagos a surpresa é grande agora apelar veja o que vai dar apelar para Deus não tem outra pessoa que ajuda os pobres só Deus mesmo e em nota o governo do estado informou que não é o responsável direto pela contratação das obras do complexo penitenciário de Vitória do Xingu a construção faz parte das ações do projeto básico ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte e são de responsabilidade da Norte Energia já a Norte Energia disse em nota que está buscando alternativas para que os trabalhadores não sejam penalizados e reforça que a responsabilidade legal e as obrigações trabalhistas para com os operários são exclusivamente da empresa Arteplan a Norte Energia disse também que está em dia com os pagamentos acordados com a empresa contratada e que cabe providências legais contra ela pelo descumprimento do contrato para execução do serviço uma nova empresa deverá ser contratada para retomar as obras do complexo penitenciário de Vitória do Xingu e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia em Castanhal nordeste paraense o sol aparece entre nuvens com possibilidades de chuva forte à tarde a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima 32 no município de Santarém nordeste paraense a previsão é de tempo e coberto por nuvens sem previsão de chuva os termômetros variam entre 23 graus e 34 graus e em Parintins no estado do Amazonas o sol aparecerá durante todo o dia sem possibilidades de chuva a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 35 as carteiras de meia passagem intermunicipal solicitadas a agência de regulação e controle de serviços públicos do estado do Pará no primeiro cadastramento de 2016 já estão disponíveis a partir de hoje os estudantes que fizerem o requerimento no início deste ano podem retirar as carteiras na secretaria de sua instituição de ensino aqueles que não conseguirem fazer a retirada e os alunos da Universidade Federal do Pará na capital devem se encaminhar até o terminal rodoviário de Belém na sala 115 das 8 da manhã até o meio dia e das 14 horas até as 5 da tarde segundo a Arcon mais de 2,5 mil carteiras devem ser entregues para as carteiras emitidas no ano passado a validade é até outubro deste ano já o vencimento das novas carteiras é em outubro de 2017 o processo de credenciamento desses alunos iniciou no dia 14 de março e terminou em 13 de maio deste ano estão abertas as inscrições para a segunda edição da especialização em pedagogia da cultura corporal da Universidade do Estado do Pará as inscrições são gratuitas assim como o curso os interessados em concorrer a uma das 40 vagas disponíveis devem entregar a documentação exigida no edital e preencher a ficha de inscrição no campus de educação física até o dia 19 de agosto o curso busca atualizar os professores para as novas realidades encontradas em sala de aula e ser administrado em regime modular entre os meses de setembro de 2016 e agosto de 2017 faltam poucos dias para o 17º Congresso Eucarístico Nacional Belém se prepara para viver este grande encontro que ocorre nos dias 15 a 21 de agosto para atender os congressistas foi montado um esquema de segurança reforçado a repórter Mayra Leal conversou com o secretário adjunto de segurança pública coronel Hilton Benigno Marcos com o congresso se aproximando uma das preocupações é com a segurança já que Belém vai receber milhares de pessoas durante essa semana de programação por isso hoje eu converso aqui com o coronel Hilton Benigno que é secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Estado Coronel obrigado por conversar com a gente eu queria que o senhor me falasse um pouquinho o que foi montado qual foi o esquema de segurança que foi preparado para o Congresso Eucarístico Nacional bom a partir da demanda que foi proposta estabelecida pelos organizadores do evento nós fomos pontuando cada um desses eventos os seus horários dias de realização expectativa de público e a partir dessas informações então fizemos todo um planejamento desde abril que nós nos reunimos para fazer esse planejamento órgão a órgão criando subgrupos de temáticos com áreas específicas por exemplo a área operacional onde participa a Polícia Militar Guarda Municipal de Belém Forças Armadas o grupo da saúde por exemplo se acontecer algum acidente se houver alguém acidentado então quem é que vai tratar quem é que vai conduzir o grupo da inteligência que vai que já está enfim fazendo todo tipo de levantamento de dados então todas essas providências estão contempladas no plano que surge a partir da demanda que o Congresso que os organizadores do Congresso na verdade propuseram Certo, Coronel então são vários órgãos atuando em conjunto para garantir essa segurança houve uma diminuição do efetivo a Secretaria de Segurança Pública mandou algum grupo algum número de policiais para o Rio de Janeiro muito se ouve falar sobre isso e que talvez Belém ficasse um pouco desprotegida por causa disso houve essa diminuição ou não? É, hipótese alguma não há nenhuma diminuição de efetivo o efetivo nosso que está à disposição da Força Nacional o efetivo que está desde o ano passado lá não haverá nenhum tipo de solução de continuidade nenhum serviço prestado pelos órgãos de segurança pública durante o Congresso tudo isso todo esse esforço está sendo feito para que nós tenhamos um evento abençoado E quais são os principais pontos de atuação da segurança pública para que esse Congresso seja realmente um Congresso tranquilo e seguro? Bom, nós teremos os grandes eventos no Mangueirão no Estádio Olímpico com a expectativa de público a lotação total do estádio 35 mil pessoas e também no recém que será inaugurado o Mangueirinho também temos no Portal da Amazônia que terá também uma expectativa de público muito grande e todos os demais eventos que estão contemplados no plano todos terão policiamento ostensivo para atuar de forma primeiramente preventiva mas se for o caso repressiva Entendi E Coronel o Portal da Amazônia por exemplo é difícil ter um controle de acesso enquanto o Mangueirão e o Hangar que são grandes espaços que vão receber também um Congresso as pessoas vão ser controladas através de pulseiras credenciais o Portal da Amazônia já é um acesso mais livre vai ter um reforço nesse espaço por ser um espaço aberto? Sim nós tivemos um evento agora no Portal mutantes em termos de público que a gente espera que seja mais ou menos o mesmo que foi o evento Belém 400 anos e nós fizemos ali áreas de contenção houve revista houve um cuidado muito especial um reforço no policiamento preventivo e não tivemos nenhum tipo de problema então eu acredito fielmente que para o Congresso Eucarismo também não teremos até porque o público é diferenciado É certo muito obrigada Coronel por conversar com a gente então é isso a gente conta para o Congresso Nacional com o apoio da Segurança Pública do Estado que está toda junta com os outros órgãos para poder permitir uma segurança mais tranquila para o Congresso Eucarístico Nacional Marcos é com você Nesta segunda-feira a Fundação Nazaré de Comunicação comemorou mais uma conquista a chegada de equipamentos mais modernos e que vão dar mais qualidade à programação da TV e um marco na história desse trabalho de comunicação e evangelização na Amazônia O equipamento veio direto de Belo Horizonte Os próprios cinegrafistas fizeram questão de descarregar o material As caixas foram depositadas no estúdio da TV Nazaré Ao todo foram adquiridos cinco câmeras Full HD cinco tripés de sustentação três teleprompters dez microfones e oito intercons Rádios Comunicadores O coordenador técnico da Fundação Nazaré explica que esta aquisição permite à TV Nazaré a transmissão de imagens em qualidade Full HD Essas captações de imagens são feitas com essas câmeras Full HD que até então a gente estava usando câmera digital mais SD que o aspecto é totalmente diferente é 4x3 e a Full HD 16x9 Então vai ter uma diferença de imagem ou seja as pessoas que quando assistem a TV Nazaré ver alguns programas não enchem 100% a tela é porque nós estávamos transmitindo em SD 4x3 Full HD ela já vai encher a tela vai ficar 16x9 não vai ficar mais aquelas telas pretas Então é essa a vantagem e a qualidade também uma qualidade superior de imagem com mais definição Os novos equipamentos fazem parte da segunda etapa do projeto de digitalização da TV Nazaré A compra foi feita por meio de um financiamento com o Banco da Amazônia Nós tínhamos um financiamento que nós adquirimos o transmissor e os equipamentos básicos de infraestrutura eu diria assim para a digitalização da TV Nazaré Nós concluímos esse financiamento no ano passado em agosto e a partir daí nós começamos a construir um novo projeto para a gente digitalizar essa segunda grande etapa que é a digitalização do estúdio Então nós tivemos que fazer isso em etapa Então fizemos o primeiro financiamento e a partir do ano passado começamos com a nossa supervisão técnica e a diretoria e também com o apoio do Conselho Curador a construir esse novo projeto A chegada do material registra um marco para a TV Nazaré a emissora oficial do Congresso Eucarístico Nacional Estamos às vésperas do nosso 17º Congresso Eucarístico Nacional E eu tenho a alegria de apresentar para todos aqueles que nos acompanham um pouco dos equipamentos novos que nós adquirimos Aqui estão cinco câmeras Nós já tínhamos a transmissão digital da TV Nazaré Agora com câmeras com teleprompter com todos os equipamentos internos de estúdio já digitalizados nós poderemos transmitir plenamente em situação digital num ambiente digital totalmente digital para que nós possamos assim chegar a sua casa O Rio Iaco em Sena Madureira interior do Acre registrou na manhã do último domingo 88 centímetros Segundo o Corpo de Bombeiros este é um dos menores níveis já registrados no município A seca é resultado da estiagem severa e atípica que atinge o Acre Mesmo com nível baixo de 1 metro os bombeiros informaram que o abastecimento de água ainda não está comprometido Com o período de volta às aulas o Pará registrou um aumento no valor do material escolar comercializado aqui na capital Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos a cesta de material escolar teve quase 13% de aumento O levantamento foi realizado em papelarias livrarias e lojas de departamento da capital e aponta que em relação ao segundo semestre de 2015 o material escolar aumentou 12,86% De acordo com o Dieese entre os produtos com maiores reajustes estão a cartolina branca com aumento de 50,67% o corretivo líquido com alta de 24,73% e a caixa grande de lápis de cor com aumento de 16,31% Já os cadernos um dos principais itens na lista de material escolar apresentaram reajuste que varia de 10% a 15% Começa hoje a programação da Semana Mundial do Aleitamento Materno aqui em Belém Carolina Guimarães tem mais informações A semana começou em 1992 com o objetivo de dar visibilidade ao aleitamento materno Para tanto durante toda esta semana acontecerá uma programação diferenciada para mães gestantes e crianças Em todas as unidades de saúde a partir desta terça-feira acontecerá uma intensificação das vacinações também uma roda de conversa sobre o aleitamento materno e o atendimento nutricional Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Começam hoje as inscrições para jovens e adultos que queiram participar e ajudar a programação e a realização da Romaria das Crianças do Sírio de Nazaré 2016 As inscrições vão até o dia 26 de agosto e acontecem de segunda a sexta às 19h30 na Casa de Plácido no Centro Social de Nazaré Podem participar qualquer pessoa com idade igual ou superior a 18 anos A Romaria ocorre no primeiro domingo após o Sírio de Nazaré quando crianças e seus pais vão às ruas para prestar suas homenagens à Nossa Senhora de Nazaré Em 2015 a organização do evento estimou a participação de 300 mil pessoas na Romaria das Crianças Na última reportagem de hoje vamos conhecer o bairro dos Jurunas segundo o último censo do IBGE ele possui cerca de 64 mil habitantes é um dos mais populosos da capital paraense conheça agora algumas características desse espaço urbano da capital paraense O bairro é conhecido pelas festas populares pelo intenso comércio no complexo de abastecimento e pela alegria de seus moradores Eu lhe juro sinceramente eu como comerciante que fui eu rodei Belém em todas mas nunca deixei de morar no Jurunas porque achei que realmente e acho que Jurunas é a melhor opção para a gente o povo é querido a gente desde que entrou jovem para um bairro e andar de bicicleta para cima e para baixo dia, noite de madrugada sem sofrer nada então é muito ser feliz é muito ser gostoso e aí estou até hoje O amor pelo bairro cativa até quem já se mudou moradora do Marco Dona Joana vem todos os dias para o Jurunas Todo dia de tarde eu sou enfermeira eu trabalho na faculdade agora eu me aposentei faz um mês que eu me aposentei aí agora eu venho de manhã de tarde quando eu não venho de manhã eu venho de tarde olha eu saí de casa era sete e meia agora que eu cheguei por aqui a senhora não larga o Jurunas não, não não largo não o Jurunas é um dos bairros mais populosos de Belém a Avenida Roberto Camelier é uma das suas principais vias onde está a Igreja de Santa Terezinha ao lado de comércios e residências através da avenida se tem acesso aos principais pontos do bairro uma das curiosidades aqui do Jurunas é que assim como o nome do bairro algumas ruas também tem o título em homenagem a tribos indígenas como esta aqui que é a rua dos Timbiras que faz esquina com a rua dos Tupinambás ainda tem a rua dos Tamóios dos Apinagés dos Pariquis e dos Mundurucus na rua dos Timbiras está a escola de samba Rancho Não Posso Memofinar com mais de 80 anos de história a escola é tradição no bairro são 28 títulos do carnaval de Belém mas o trabalho promovido aqui vai além do carnaval o rancho é um ponto de referência respeitando todas as pessoas do bairro do Jurunas mas o rancho é um ponto de referência porque nós fazemos a cultura durante o ano todo não trabalhamos só com a questão do carnaval nós temos a quadra junina nós temos uma série de atividades culturais dentro do bairro e fora isso o rancho hoje em dia tem uma segunda bandeira que é a bandeira da responsabilidade social onde nós desenvolvemos aqui na sede nesse espaço aqui diversos projetos de responsabilidade social que beneficiam muitas e muitas pessoas muitas crianças ajudando a tirar a criança da rua a jovem da rua dando uma oportunidade para que eles possam aprender a arte o esporte a educação então uma série de atividades que nós desenvolvemos aqui no rancho que chama muita atenção do bairro um dos projetos da escola ministra aulas de judô para a comunidade por mês mais de 100 crianças são atendidas a inclusão social dá um espaço um horário para a criança estar treinando quando ele não estiver na escola ele está praticando uma atividade esportiva então esse era o objetivo só que o projeto já chegou num patamar competitivo já temos crianças com títulos pan-americanos sul-americanos outros que já passaram por esse projeto aqui então é o melhor para a garotana isso aqui a união da comunidade é uma das identidades dos jurunas eu acho muito importante porque é dar assim mais uma solidez né porque ninguém pode trabalhar só mandorinha só não faz verão né então a união faz a força então eu acho que é muito importante esse vínculo das comunidades o bairro possui um conselho comunitário fundado em 1987 hoje reúne mais de 30 entidades que se unem em prol de melhorias nós vemos a necessidade do bairro por exemplo segurança saneamento educação transporte e aí a gente procura reunir com as autoridades responsáveis por cada setor disso né entregando um documento para que eles tenham conhecimento da nossa real necessidade do bairro né então é assim que funciona um dos mais novos pontos turísticos de Belém também está localizado no Jurunas o portal da Amazônia com tantas virtudes o bairro só pode ser motivo de orgulho para seus moradores eu nasci e gosto daqui do bairro do Jurunas agora tem esse negócio de assalto ninguém pode tirar né filha todo ranquista apanhava do meu pai para me meter no ranque eu era moleca saia com manito na rua e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp número 9 8802 3444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionnazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá www.fundacionnazaré.com.br Tchau.